Olá pessoal, o que que fala é o Gus? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje a gente vai dar início aqui ao tutorial do ataque corpo a corpo Eu havia inicialmente pensado em fazer um único vídeo, mas ele acabou ficando muito longo, então a gente vai dividir ele em duas partes A gente vai primeiro trabalhar na animação e depois na programação, beleza? Então vamos começar já a fazer esse ataque corpo a corpo, onde a gente tem aqui um cavaleiro, o nosso personagem, que está sendo parte dos nossos tutoriais ao longo dessa nova série A gente não pretende fazer um jogo completo com esse personagem, a gente apenas foi utilizando para fazer os passo a passo que você vai poder utilizar depois nos outros jogos, qualquer outro estilo de plataforma 2D Vamos lá, então vamos criar animação de ataque, a gente poderia ter criado lá na época que a gente criou as outras animações, porém como eu queria fazer tudo junto, mas não vai dar por causa que ele vai ficar muito longo o vídeo Então bora lá, vamos criar uma animação, assim como a gente criou as outras animações do nosso personagem No último vídeo aí, desta série a gente viu aqui como fazer as animações utilizando o estado, o state machine das animações, beleza? E vamos embora Selecionando o player aqui, vamos na aba animation, ou no window, animation, animation Aqui ele já vem com a animação padrão selecionada, que é o idle, vamos criar um new clip Dentro de assets, animation, player, vou criar animação de ataque Perfeito, criei animação de ataque, vou dentro das minhas sprites Night png Do 1 ao 6, seleciono, né? Seleciono o primeiro Seguro o shift, seleciono o último, ele seleciona tudo, arrasto aqui para o primeiro frame da nossa timeline Boto um sample aqui de 18, vou dar um play aqui, ó Tá o nosso playerzinho aqui animado, atacando, tá? A nossa animação está em loop, então a gente vai tirar esse loop dela Vou selecionar lá na pasta animation player Animação de ataque Desmarco o loop Perfeito Agora a gente precisa tratar isso na nossa Na nossa State machine aqui no animator, tá? Vejam aqui que ele criou o ataque aqui, ele está solto, né? A nossa animação de ataque, ela não é um ataque onde o nosso personagem está andando E também não é um ataque quando ele está pulando Até porque existe aqui um ataque, uma animação de ataque Quando o nosso player está pulando, se a gente for lá em Night png Você vai descer aqui, ó Entre as sprites, vai ter o jump attack do 1 ao 6 também, tá? Não é o nosso caso agora, a gente está criando animação simplesmente de ataque parado Então, como essa animação, ela não tem uma animação dele andando e atacando O que que acontece? A gente só vai poder sair dela do idle para o ataque E quando o nosso personagem não estiver pulando e quando ele não estiver andando, tá? Então, do idle para o ataque, a gente clica com direito no idle Faz um make transition para lá, certo? E vamos selecionar aqui a setinha da transição, tá? Da mesma forma que a gente fez os outros animações A gente vai abrir os settings aqui Vou zerar o exit time Vou desmarcar ele Vou desmarcar o fixed duration Vou jogar para 0.1 E agora ele obrigatoriamente aqui me pede, né? Porque eu até começo a criticar o console aqui Uma condição para ele disparar essa animação Qual é a condição? Como a nossa animação de ataque, ela não tem um valor Tipo que nem velocidade, se está 0, se está menor que 0, se está maior que 0 Ou se está verdadeiro, se está falso Ela vai simplesmente ser um gatilho O que que eu quero que aconteça? Eu quero atacar, apertar o botão de ataque Ele vai fazer a animação Quando ela chegar no final da animação Eu quero que ela simplesmente Pare a animação e vá para alguma outra Das outras três que a gente tem aqui Para o idle, para o walk ou para o jump Então, a gente não vai precisar fazer aqui Todos as... Não vai precisar fazer aqui todos os caminhos de ida e volta A gente vai utilizar aqui, então, nos parâmetros do animator Vamos adicionar um novo aqui Um tipo trigger Eu vou chamar aqui de ataque, simplesmente Agora, lá na transição da animação, aqui na setinha Eu vou lá na condição e coloco Em vez de y, x, tem aqui a opção de ataque Ela não tem parâmetro, já que ela não espera nenhum valor ali Verdadeiro ou falso, ou nenhum valor numérico Simplesmente ela vai fazer a animação quando eu chamar esse gatilho E vai ter um problema aqui Se eu deixar desta forma Quando a nossa animação chegar no final Ele vai travar na animação, no último frame E não vai mais sair dela Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar do ataque e o make transition para a saída Então, no momento que ele terminar essa animação Ele sai fora E aí ele vai continuar seguindo as outras condições de animação Que possa ter aqui dentro do meu animator Porém Essa transição aqui Ela também vem aqui com a configuração do exit time Nesse caso, aí a gente vai utilizar esse has exit time aqui E o fixed duration Vamos deixar tudo como está aqui funcionando Por quê? Porque a gente não tem uma condição de saída Não existe uma condição de saída Assim como a gente criou os parâmetros aqui Porque eu simplesmente quero que ela vá até o final da animação E depois saia Então, a gente vai ter que usar aqui o tempo de saída Então, eu vou manter o tempo de saída aqui Eu vou dar uma olhadinha Se a gente deixar 0.25, ele vai ficar curto Ele não vai rodar toda a animação Então, para a gente testar Eu vou fazer uma pequena programação aqui do botão de ataque Eu vou salvar aqui a nossa cena Beleza? E vou acessar o nosso player E vou editar aqui o script dele Para a gente colocar aqui Um ataque aqui no update Assim como a gente criou aqui um botão para ele pular Eu vou criar um botão de ataque aqui Acima da player animation Então, if input.getButtonDown Vou pegar qual botão? Existe lá configurado já no axis Já que nos outros tutoriais a gente já viu onde configura O jump e o horizontal Para ele se mover para os lados dos tutoriais anteriores Existe também, se você entrar lá em Edit Project Settings Inputs Nos menus lá da Unity Você vai ver que existe o botão Fire 1 Que é o nosso botão esquerdo do mouse Ou o Ctrl esquerdo do teclado Uma vez que eu pressionei o botão Fire 1 Ele vai atacar Como é que eu faço isso? Da mesma forma que a gente já tratou as outras animações Lá no player animation Vamos lá dar um pulinho no player animation A gente chama aqui O animator.setFloat No caso, porque ele era um valor numérico Certo? Como é que a gente acessou esse animator? A gente declarou ele lá em cima como uma variável Do animator anim E depois iniciou ele na start E aí a gente pode chamar ele aqui No caso da animação do ataque Eu vou chamar ela aqui mesmo na hora do clique do botão Então eu vou chamar anim.com Como não é um valor numérico Também não é um valor booleano De verdadeiro ou falso Ele é uma trigger Então eu vou botar aqui o setTrigger Quer ver que vai ter aqui? SetTrigger E ele não espera nenhum outro parâmetro Além do próprio nome da trigger Então ataque aqui entre aspas Cuidando as letras maiúsculas e minúsculas Que a gente definiu lá E vou dar um Ctrl S aqui Na próxima aula Quando a gente fizer o ataque de fato A gente vai fazer uma modificação nisso aqui Não vai ficar dessa forma A gente vai ter que colocar outras condições aqui Para o nosso personagem atacar Por quê? Porque ele precisa estar parado Ele precisa estar parado Ele não pode estar se movendo Então a gente vai ter que antes verificar Se o personagem está parado Se o tempo de ataque para o próximo ataque Ainda está Já está dentro do intervalo Que a gente vai definir Tudo isso a gente vai fazer no próximo tutorial Aqui é só para exemplificar a animação Ctrl S Volto lá para o meu jogo Vou dar um play aqui O nosso personagem já está se movendo aqui Andando para o lado e para o outro Se eu clico A animação até está legal A gente configurou Ela está muito rápida Veja que se você A última animação não é a espada sem nada Não dá tempo dela chegar até o último frame Devido ao Resid Time Que está muito curto Muito rápido Se a gente for aqui no nosso player Vou no player aqui Vou na animação aqui de ataque E passar aqui Um por um nos frames Ele não chega nem nessa animação aqui Ele ainda está Eu acredito nessa animação aqui Ele já sai fora Porque ele está aqui 0,25 0,25 é entre esta E esta aqui Entre 0,2 e 0,3 É mais ou menos no meio aqui Ele sai da animação A nossa animação Ele vai aqui 0,1,2,3,4,5 Até quase 0,6 0,6 aqui Quando ele chega no 0,6 Ele sai fora Então o que acontece? Lá no nosso animator No tempo de saída No tempo de saída Na flechinha aqui Da transição ataque para saída A gente vai botar o exit time Então 0,25 Eu vou botar 0,6 0,6 Vou salvar aqui E agora vou testar de novo A animação Agora ela chega até o último frame da animação E sai fora Beleza? Então aqui O que acontece? Como a gente não está controlando Não está controlando Se o nosso jogador está parado Ou andando Se você testar o seu jogo Não sei se é perceptível Eu estou me movendo E cliquei no botão de ataque Ele não atacou ainda Mas quando eu parar Ele vai chamar a animação Porque ele fica esperando Essas animações pararem Até disparar o gatilho Aqui que a gente fez Então por isso Que a gente vai ter que controlar Isso via código Eu estou me movimentando Ataquei E ele até agora não atacou Quando eu parar Ele ataca Eu não quero que isso aconteça Porque eu quero que ele aconteça Somente Se o meu jogador estiver parado Beleza? Ele atacou Quando o meu jogador estava parado Mas ele já disparou o gatilho Com a trigger ataque Enquanto eu estava me movendo E ele não anula isso Então a gente tem que controlar Isso via código Beleza? Então a gente já tem aqui Nesse tutorial A nossa animação Do nosso player Fazendo o ataque Beleza? No próximo vídeo A gente vai então De fato fazer O nosso player Atacar algum inimigo Ou algum objeto Beleza? A gente fica por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Eu agradeço a sua paciência Sua audiência Os links aí Para você se tornar um padrinho Do canal Está na descrição Tem os links também Dos meus cursos na Udemy Com o cupom GooseGameDev Para cada curso Saia por R$19,99 E tem também Os links do Discord Para a gente bater um papo E das minhas redes sociais Caso você queira Me seguir por lá Beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo